Para estudante, se eu te pedisse para descrever um estudo eficiente, estruturado e estratégico, como que você colocaria isso no papel? Porque vários estudantes que chegam até a Autodidatas Academy, eles têm as mesmas dúvidas e é por isso que alguns vídeos são bem populares. Então, as dificuldades como ficar focado durante os estudos, a dificuldade de ir para a sala de aula e ficar lá muitos minutos e mesmo assim sem muita compreensão, sem muita retenção daquele material é comum e é um problema na vida do estudante. Por exemplo, você já foi para um curso, você fica lá de 3 a 5 horas e fica lá concentrado, fica focado nos momentos exatos e tenta reter, capturar, fazer a sua anotação no caderno para chegar em casa ou para chegar na hora da prova, na hora da apresentação e ter aquela matéria bem estruturada, bem segmentada na sua cabeça para que você consiga utilizar ela na avaliação, ou melhor ainda, dentro do seu setor profissional, você consiga utilizar aquela informação com proficiência, com fluidez de raciocínio. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Na maior parte das vezes, quando a gente está dentro da sala de aula, concentrado, focado, anotando, prestando atenção no professor, você chega em casa e vai dar uma olhada no caderno e muitas das vezes você não consegue lembrar do que o professor falou. Então, isso deixa o aluno louco e faz com que ele anote sem parar as informações passadas pelo professor. Isso é um problema quando a gente vê lá os estudos de técnicas de anotações, porque a anotação linear, a anotação de highlight, tem uma taxa de retenção muito baixa depois de uma semana. Alguns cientistas já avaliaram cerca de 10 técnicas de anotações para ver quais são as técnicas mais eficientes e as que a gente mais utiliza são as que são menos eficientes. Essas e outras questões são as dificuldades, são os obstáculos na vida de todo estudante, que vieram como um resultado de anos e anos de maus hábitos dentro dos estudos. Então, você vai, pouco a pouco, dia a dia, acumulando aquela camada de mau comportamento, ou seja, você não estuda com estratégia, não estuda com eficiência, não estuda... A maior parte dos alunos do Brasil não sabe o que é um flashcard. E aí, ano após ano, você vai se tornando esse mau aluno. Mas aí tem que ficar clara uma coisa. Você não é um mau aluno, você está... Ou seja, o seu comportamento traz esse resultado para você, mas a notícia é ruim e boa ao mesmo tempo porque uma mudança de comportamento tenderá a fazer você, no longo prazo, se tornar um estudante com mais eficiência. Existe um campo científico chamado metacognição, que é uma mistureba de vários outros campos, como neurociência, psicologia, biologia, química e blá blá blá, que tenta verificar dentro do cérebro humano quais são as estratégias, as mudanças comportamentais que podem ser feitas juntos ao seu psicólogo, junto ao seu pedagogo, para que o aluno consiga, através daquelas ações, mudar esse comportamento, que ele consiga trazer clareza para a cabeça dele, para que ele consiga se tornar um autodidata, assumindo boa parte da responsabilidade do aprendizado. Então vários professores já recebem esse treinamento para que durante a aula, a mais do conteúdo dele, a mais da matemática, ensinar como aprender matemática, ensinar como organizar o semestre, ensinar gerência de tempo para o aluno. Ou seja, o que os pesquisadores da metacognição, eles chamam de cognitive assets, que são, eu gosto de chamar de ferramentas mentais, que são aquelas técnicas, aquelas estratégias que você ensina. O aluno, existe uma coisa chamada hábito, e aí você não faz esse exercício de soma bem feito, porque você não tem um hábito ainda, existe uma sequência de raciocínio que você precisa entender, toda a sequência, para que você, aí você pega ele, mostra um caderno, olha, é assim, é assim, é assim, entendeu? Não. Aí você transforma aquela informação em uma imagem, entendeu? Aí faz o aluno trazer aquele exemplo para a vida dele. Você consegue imaginar uma situação na sua vida, onde você precisa usar soma? Aí o aluno engajado vai lá e blá blá blá, e aí ele começa a trazer o conteúdo para a vida dele. Tudo isso faz você pensar, ou chega pelo menos em parte a essa conclusão, de que a maior dificuldade que o aluno médio, o aluno normal tem, não é uma dificuldade genética, ou, ah, eu sou menos ou mais inteligente, é mais uma dificuldade estratégica. falta nele uma capacidade, uma competência, melhor dizendo, que é essas técnicas todas. Qual que é a melhor forma de se alimentar, de comer, de dormir, a importância de dormir, a importância de, olha que legal, só você saber do mindset de crescimento, já muda o seu comportamento. Porque se várias vezes, se em vários momentos, você justifica um resultado negativo, como sendo uma resposta à genética incontrolável, que acontece, que se impõe sobre você, quando você entende um mindset de crescimento, que o seu cérebro é plástico, você interpreta diferente os mesmos resultados, com a perspectiva virada ao contrário. Você começa a olhar as coisas como, nossa, eu fui mal na prova de matemática, porque eu ainda não construí os caminhos neuronais necessários. Por quê? Porque se eu tivesse construído, a resposta viria no bater de coração, no piscar de olhos. Então, o que que traz? O que que você consegue com a metacognição, com essas estratégias, essas ferramentas mentais? Maior retenção. Então, toda vez que você estuda um conteúdo, aquela informação vai ficar na sua cabeça. Então, entender como funciona a curva do esquecimento, entender como é que funciona alguns efeitos da psicologia, que acontece na sua cabeça, antes de dormir, depois de dormir, daqui a algumas semanas. Entendeu? Como é que aquela informação é codificada na sua cabeça, e quais são as ações que você pode fazer no seu dia a dia de estudos, para manter a informação uma vez aprendida? Entender coisas como a ilusão da competência, que é um fenômeno muito comum de você acreditar que só porque você entendeu algo agora, você vai entender esse mesmo algo no futuro. Sendo que você está ignorando, para chegar a nossa conclusão, a curva do esquecimento ou outros efeitos psicológicos. Quando você tem essas estratégias em mãos, a sua concentração é bem desenvolvida. Eu vi um TED Talks esses dias, dizendo coisas como foco é o músculo. Por quê? Porque quanto mais você se esforça, deliberadamente, a ficar ali, presente naquele momento, e aí já dá um ponto para a meditação, que é uma ótima estratégia para isso, você já começa a notar, a perceber, que o tempo focado, que agora você é capaz de fazer, depois dessas ações todas, ele se estendeu. Ele não é mais aquele foco de peixe, tem até palestras de marketing falando sobre isso, ah, o anúncio tem que impactar nos primeiros nove segundos, senão a gente perde a pessoa. Imagina o seu foco de nove segundos, tentando entender cálculo 1. Não tem como entender biologia, química, não tem como entender direito tributário, eu risco de direito empresarial, e uma gama de, é um raciocínio que você tem que ter, depois da leitura, ou seja, você tem que entender a leitura, e ainda tem que discutir com as pessoas, para construir um raciocínio. Não é, você viu notícia, entendeu e acabou, e passa para o outro dia. Não, é uma construção, que demora anos para ser desenvolvida, por causa das matérias. Então não tem como você estudar hoje, física clássica, e física, que é a física netroniana, e a física quântica, não é sentada, não é possível. E aí se você vai estender isso durante os anos, como que você vai fazer isso, para que quando você chegar daqui a cinco anos, e estiver estudando lá, algum grau louco, de física quântica, você não perde os raciocínios que você chegou, as conclusões que você chegou, quando você estava aqui na física clássica. como que você junta a biologia com matemática, ou seja, todo esse raciocínio que você tem que chegar, essa proficiência, essa fluidez de pensamento, ela só é possível quando você para de focar nos estudos, para de focar nos estudos, como algo com objetivo, deixa eu explicar isso melhor, algo como fim, ou seja, eu vou aprender matemática, que eu vou estudar, e aí acabei a escola, tipo, o pessoal que se forma no ensino fundamental, acabei o ensino fundamental, acabou, preciso mais estudar, está entendendo? É tipo estoicismo, você vai ler o Marco Aurélio, 300 vezes, e na 301, você ainda vai chegar em uma conclusão diferente, você já vai entender alguma coisa, que você não tinha entendido antes, então isso daqui, o autodidata é estilo de vida, estudante é estilo de vida, está entendendo? É aprender para a vida toda, é o que o Pierre Pia, Pierre Pia, Pierre Luiz, Pierre Luiz dizia, então na academia do autodidata, você vai ter isso, você vai ter um conjunto de ferramentas mentais, de cognitive airsets, para te auxiliar, para te guiar no processo de aprendizagem, o que eu tenho que fazer com um livro didático, eu tenho um livro didático na mão, sei lá, de matemática ou de biologia, qual que é a melhor forma de estudar esse conteúdo, como é que eu vou me testar, como é que eu vou elaborar os milestones, os pontos lá desse trajeto, como é que eu defino o sucesso, ou seja, como é que eu sei quando eu cheguei no meu objetivo, porque matemática é tão gigantesca, que sim, você pode passar a vida inteira estudando matemática, mas como eu coloco isso num conjunto universo, como eu coloco isso num espaço bem segmentado, para que eu consiga, beleza, nessa fase da minha vida eu preciso chegar até esse nível, e aí eu preciso me manter nesse nível, como que eu faço isso, como que eu treino para manter a concentração durante os estudos, como eu não fico tão ansioso na hora da prova, ocasionando assim vários brancos, ou seja, a frustração que você sente quando você sabe o conteúdo, mas na hora da prova você tem um branco, como que eu faço para treinar isso, como que eu organizo o meu ano, para que eu consiga estudar todas as coisas que eu preciso estudar, todas essas habilidades, todas essas ferramentas mentais, todas essas coisas que o estudante precisa ter na ponta da língua, como que eu memorizo números, como eu memorizo datas, como eu memorizo nomes, como que eu uso a memória, para que durante os estudos, quando for necessário, eu seja capaz de fazer aquilo, então todas as ferramentas que você precisa, todas as ferramentas, todas as armas, todo o arsenal do estudante, para que ele vá no campo de batalha, e vença com estratégia, e vença com eficiência, e vença de forma estruturada, ou seja, você pensa os passos até chegar naquele micro-objetivo, naquele sub-objetivo que você tinha, todas essas coisas, deitadas sobre a cama da ciência, tentando trazer o máximo desse conteúdo científico, que realmente foi testado, para que você consiga aprender essas ferramentas, e realmente mude a forma como você aprende, tudo isso eu vou tentar te ensinar, tudo isso através de aulas ao vivo, tudo isso através de aulas gravadas, de cursos completos gravados para você, nessa área de membros, nessa comunidade que eu criei, para que você, autodidata, estudante, consiga entrar lá dentro e falar, hoje eu vou treinar a minha memória, hoje eu preciso aprender a organizar a minha semana, peguei 12 matérias na faculdade, como é que eu me organizo, hoje, lembra, estou falando agora, beleza, eu preciso criar novos hábitos, porque eu não consigo estudar tem meses, e eu só estou fazendo um monte de coisa nada a ver, eu preciso ficar focado nisso agora, como que eu fico focado, e aí você consegue pesquisar essas aulas específicas para você, você tem acesso a suporte direto comigo, e tudo isso, tudo isso, numa área de membros, é pronta para você, está sempre sendo atualizado, que tem sempre novas pessoas, que tem sempre aulas ao vivo, aulas gravadas, tudo isso para você, pelo preço que está aí embaixo, se esse conteúdo é para você, se você gostaria de conhecer, e ainda ter essa garantia que eu coloquei aqui embaixo, porque ela muda de vez em quando, a garantia que eu coloquei aqui embaixo, clique aqui e entre agora, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, tem um chat aqui do lado também, você pode mandar uma mensagem, que eu respondo, no horário comercial, estou sempre aqui online, para te responder, lá dentro eu vou separar o conteúdo por tópicos, então você pode pensar em tópicos como produtividade, em tópicos como memorização, em tópicos como retenção, compreensão, hábitos, está entendendo? Então são vários tópicos, e aí você pode ir direto num tópico específico, se você quiser também uma avaliação para saber, onde seria melhor, onde que eu te recomendo começar, você pode ir lá e mandar uma mensagem para mim, e a gente conversa, ou você pode esperar uma aula ao vivo, que acontece praticamente toda semana, e lá você me pergunta, eu analiso um plano de estudo para os alunos, dentro das 1, 2 horas que eu fico online, então é uma sessão de coach semanal, mais essas aulas, então é uma coisa completa, para você, para te auxiliar nessa jornada, então vem comigo, está aqui, as informações que você precisa aqui embaixo, é só acessar, e fazer parte dessa comunidade, te vejo lá, tchau, 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 tchau,